Ao longo desta semana, o repórter Maurício de Almeida vai mostrar pra gente o que está sendo feito para combater a escassez hídrica. Hoje, no primeiro episódio da série O Futuro da Energia, você vai ver como pequenas mudanças de hábito podem ajudar. Nesse prédio na Tijuca, zona norte do Rio, economia é uma palavra fundamental. Na parte elétrica, foram colocadas lâmpadas de LED, que consomem menos. E instalados sensores de presença, para a luz ser acesa apenas quando alguém estiver no local. Temporizadores controlam o horário para iluminar a fachada e o jardim. Depois das 10 da noite, as luzes apagam automaticamente. O resultado foi uma economia de 50% na conta de luz. Quando eu cheguei, aqui se usava lâmpada incandescente. E eu mudei, na época, por lâmpada eletrônica e, posteriormente, por tudo de lâmpada de LED. Uma pesquisa realizada por um centro de estudos norte-americano revelou que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo vivem em regiões secas, com pouco ou quase nenhum acesso à água. Portanto, economizar deve ser uma atitude diária de toda a população. Principalmente esse ano que está chovendo pouco aqui no Brasil, o que diminui o nível de água dos reservatórios e afeta a produção das hidrelétricas. Com isso, é necessário recorrer às termoelétricas, que possuem um custo mais elevado. Estamos inserindo ações pelo lado da oferta de energia, despachando todas as térmicas machines, que são aquelas térmicas que não têm contrato. Então, agora elas foram chamadas a gerar e estamos também garantindo combustível para que esse grupo térmico funcione. E estamos trabalhando também, dimensionando a melhor transição de energia entre as diversas regiões do país. Para incentivar a redução dos gastos com energia, o governo federal lançou um programa que vai conceder um bônus para quem diminuir o consumo. Até dezembro, quem reduzir em 10% o consumo vai receber um bônus de 50 centavos por quilowatt hora de uso. O Programa de Redução do Consumo de Energia Elétrica tem o propósito de incentivar os consumidores a consumir menos energia e, com isso, contribuir para o aumento da confiabilidade do suprimento de energia do país e para a redução da contratação de usinas mais caras.